A fruticultura é a terceira principal atividade do agronegócio do Espírito Santo e uma das frutas destaque da economia capixaba é a banana. Só no norte do estado existem cerca de 2 mil hectares de plantação da fruta. Em Linhares, a produção de banana vem ganhando espaço. Segundo dados do último censo feito pelo IBGE, 11.500 toneladas foram produzidas, o que gerou uma receita de mais de 7 milhões de reais. Mesmo estando em uma boa fase, os produtores da região estão preocupados com o reaparecimento da cigatoca negra, uma doença que causa danos à planta e prejudica a produção. A infecção normalmente acontece na folha 1 e 2, só que a gente só vai observar o sintoma a partir da folha 3 e 4, como pode ser visto nessa folha aqui. Ela apresenta 6 estágios de lesão, estágio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O estágio 1 a gente vê apenas uma pinta de coloração café ou marrom escura. O estágio 2 já vê uma estria começando a alongar. O estágio 3, ela já começa a se reproduzir, ou seja, o fungo já começa a se esporular. É a fase de entrar com o controle. A fase 4, 5 e 6, esses estágios, aí já começa a acontecer a necrose da folha. A partir desse ponto, o único controle é a desfolha, jogar essa folha para o chão, onde o fungo não vai mais se desenvolver. Aqui nesta propriedade, no município de Linhares, a lavoura com 115 mil pés de banana prata foi contaminada há cerca de dois anos pela cigatoca negra. E desde a descoberta da doença, o produtor está fazendo um manejo integrado, tudo para evitar prejuízos econômicos. Nessa lavoura, como foi feito todo o manejo, esse produtor não chegou a perder nada. O que acontece é que o custo de produção aumenta um pouco. Agora, lavouras que não for feito todo esse manejo, os produtores vão correr o risco de perder de 50% a 100% da lavoura. Os tipos de banana mais suscetíveis à doença são a prata, a nanica e a da terra, que também são as mais comercializadas. Por isso, é importante que o produtor se previna contra a cigatoca negra. Para evitar que a doença chegue na lavoura dele, é evitar caixas de madeiras velhas, higienizar caminhões que foram carregar em áreas que tinham doença, evitar que muitas pessoas também visitem a propriedade, tragam materiais de fora. E para evitar a contaminação do restante das lavouras no Espírito Santo, o IDAF está realizando encontros com produtores de banana para conscientizar a implantação do sistema de mitigação de riscos. Então, nós estamos implantando um sistema de mitigação de risco, justamente para poder, para que os nossos produtores possam mandar essa banana sem nenhum prejuízo para esses estados onde há área livre de cigatoca negra. Renato participou do encontro realizado pelo IDAF no município de Linhares. Ainda não foi encontrado foco da doença em sua lavoura, mas ele está preocupado com uma possível interrupção nas vendas por causa do reaparecimento da cigatoca negra. Acredito que a gente vai conseguir dominar. O importante é o próprio IDAF também intervir e estar entrando junto com as informações precisas para que a gente possa agir o mais rápido possível. Se o produtor não seguir as normas e não cadastrar a lavoura no sistema de mitigação de risco do IDAF, ele não vai poder comercializar a fruta fora do Espírito Santo. E uma das exigências do IDAF é que o produtor faça corretamente o processo de higienização da banana antes de ser comercializada. Isso para evitar que a cigatoca negra se espalhe ainda mais pelas lavouras do Estado.